E foi concluído o primeiro trecho das obras de drenagem e do corredor do BRT Norte Sul, que fica bem no centro de Goiânia. Hoje pela manhã, foi anunciada a segunda etapa das obras e as alterações no trânsito, já que o serviço começa amanhã. Com a conclusão da primeira etapa, o trecho da Avenida Independência até a Rua 55 será liberado a partir de amanhã. No restante da Avenida Goiás, até chegar na Paranaíba, será permitido apenas a passagem de veículos para o comércio da região. A partir desta quarta, também cerca de um quilômetro, que vai da Avenida Paranaíba até Anguera, será interditado totalmente para que seja iniciada a segunda etapa das obras de drenagem e do corredor do BRT da Avenida Goiás. E o motorista terá três opções de desvios. Por exemplo, quem tiver no sentido setor universitário a Campinas e precisar passar pela Paranaíba, vai descer à esquerda na Rua 61 e até a 74, virar à esquerda novamente, subir à Paranaíba e continuar o destino para a região oeste. No sentido inverso, quem está vindo de Campinas com destino ao setor universitário, ou seja, do sentido oeste ao leste de Goiânia, ele vai vir na Paranaíba até a interdição aqui na Avenida Goiás e vai fazer o retorno no canteiro central da Paranaíba, vai descer pela 72, desce até a 55, vira à direita, segue até a 68, vira novamente à direita e vai chegar na Paranaíba, onde ele vai virar à esquerda indo para o setor universitário e a região leste ou para o centro de Goiânia. Para o transporte coletivo, os desvios serão os mesmos e a CMTC está fazendo a sinalização dos pontos de ônibus. Depois dessa segunda etapa, que deve ser concluída em até 75 dias, as obras da rede de drenagem serão realizadas até a Praça Cívica. No sentido norte-sul da Avenida Goiás, as obras serão finalizadas até dezembro deste ano e depois elas serão executadas do outro lado da pista. A conclusão de toda a rede de drenagem e o corredor dessa parte do BRT deve terminar até agosto de 2020. Todos os pontos de ônibus, até teve um relatório do CREA que deveria ser demolido, mas eles já estão na nossa programação, então serão substituídos por pontos de ônibus mais modernos. Faremos também uma revisão em todo o sistema de iluminação, já tem sistema LED aqui, mas vamos fazer um reforço, tem a construção também da calçada sustentável, a calçada acessível.